Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz, eu vou te ensinar hoje uma simpatia pra você fazer vingança ou pra você dar o troco numa pessoa, sabe aquele inimigo seu botar no rabo dele? Pega uma vela de qualquer cor, escreva da cabeça na vela, até aponta o nome dessa pessoa, escreveu? Você vai fazer outra ponta, dessa maneira, tá? Outra ponta assim, fez outra ponta, você vai pegar o sal grosso, vai fazer um traço assim, uma linha, uma linha E com toda a raiva, com todo o ódio, você vai mentalizando o que é que acontece na vida da pessoa e quebra a vela Sem destroncar, tá vendo? Quebra a vela, tá vendo? Três vezes, sem destroncar Aí você vai colocar aqui em cima desse traço e você vai acender dos dois lados da vela Dos dois lados Acende e entrega pra seu bezebu tomar conta e prestar conta E deixa queimar, terminou de queimar? Você recolhe isso e joga na rua Muito axé galerinha